Fala pessoal, a água do seu lago, da sua piscina natural tá verde, você não sabe o que fazer, já tentou resolver e não conseguiu? Fica aí que eu vou dar uma dica de como o seu filtro biológico e físico influencia na coloração da água do seu lago e da sua piscina. Fala gente, eu sou o Rafael Floreste, sou zootecnista e um dos sócios diretores do grupo da Brasil Pieces. Somos uma importadora e exportadora de produtos e projetos para o mundo inteiro, de lagos, piscinas, criação de peixe, camarão, tratamento de efluentes e muito mais coisas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como seu filtro físico e biológico influencia na coloração da sua água. Essa aqui é uma piscina natural que nós estamos montando aqui na frente da nossa empresa. Hoje é dia 17 do 1 de 2023 e o que acontece, tá gente? Eu vou desligar aqui a... a gente tá terminando de montar ela, né? Eu vou desligar a parte de oxigenação, das cascatas e tudo mais para vocês verem a coloração da água. Eu vou pedir para o pessoal da edição mostrar como a nossa água estava dia 11, tá? Dia 11 a nossa água estava desse jeito, dá uma olhadinha, né? Desse jeito aí que vocês estão enxergando, a gente ficou três meses sem limpar o nosso filtro. Então a gente estava com o filtro ultravioleta ligado, com o filtro físico e biológico ligado, né? Depois de três meses ele rodando, sem limpeza, sem nada, ele ficou nessa coloração que vocês estão vendo aí. Aí o que que acontece, né? No dia 11 a gente fez uma limpeza. Então a gente começou a instalar o deck, né? A gente fez a limpeza, aquele lá é o nosso filtro, que é o filtro Netune. Vamos lá conhecer ele mais de pertinho, né? Então gente, esse aqui é o nosso filtro Netune, é o nosso filtro físico e biológico. Por que físico e biológico? Ele segura tanto sujeira física, ó, vocês veem aqui, ó, matéria orgânica, bastante matéria orgânica. E o biológico, pois eles têm a parte de mídias biológicas para a remoção de amônia, nitrito e outros materiais tóxicos para os peixes. Então como que funciona o nosso filtro? O nosso filtro ele funciona, a entrada de água vem por aqui, passa pela espuma filtrante, ó. Vocês vão ver que retém muita matéria orgânica. Então aqui é a matéria orgânica de três dias, tá? Para vocês terem noção, ele ficou três meses sem limpar, que foi aquele vídeo que eu mandei, aquelas fotos que eu mostrei para você, vídeos aí que o pessoal da edição mostrou. Dia 14 a gente fez uma limpeza, certo? Que os meninos antes de começar a montar o deck fizeram uma limpeza. E a água ficou desse jeito aí que vocês vão ver agora, ó. O Nathaniel vai colocar para você, que é o nosso editor. Vocês já estão vendo a diferença, né? De três meses sem limpar o filtro físico e biológico, todos os dias estavam contra a violeta ligado, para vocês terem noção. Aí depois da limpeza ficou desse jeito aí. E agora dia 17, né? Que fazem três dias do vídeo do dia que a gente está gravando agora, né? Perdão, dia 14 a gente fez uma limpeza. Então hoje é dia 17, dia 14 eu fiz uma limpeza, porque eu vim dar um treinamento aqui na fábrica para um pessoal do Paraguai que veio conhecer a nossa empresa, fazer um treinamento com a gente. E eu aproveitei e limpei. Então ele faz três dias que não está limpo, né? Então vocês veem como já em três dias segura muita matéria orgânica. Olha isso aqui, gente. É muita matéria orgânica de verdade. Então assim, o que é importante vocês entenderem? Que apesar da ultravioleta estar funcionando, o sistema estar funcionando, se você não faz a limpeza, a manutenção do seu sistema, o que acontece? A sua água fica verde do mesmo jeito. Então a gente pega muito cliente, principalmente de manutenção, onde a gente vai lá, faz a limpeza dos filtros, do lago da pessoa, e a partir daí o lago volta 100% ao normal, sem trocar equipamento, sem instalar mais nada. Que foi o caso dessa diferença de qualidade que vocês viram. E o Nathaniel vai filmar agora? Filma para eles verem. Esse aqui, ó, é o caso da limpeza do dia 14. Então do dia 14 para agora dia 17, olha a diferença que já deu. Aí, Nathaniel, coloca para eles um do lado do outro. Do lago Bem Verdão, que faz três meses sem limpeza, do lago depois da primeira limpeza e do lago agora, depois da segunda limpeza. Então vocês viram que não foi feito nada, a gente não trocou nada de equipamento, não fizemos troca parcial de água, tá gente? A única coisa que a gente fez foi limpar o filtro. O que isso indica, né? Para você entender o básico do básico. O que deixa a água verde, o que dá o aspecto sujo na água, é o fitoplâncton, que são bactérias que fazem fotossíntese. Então, elas se alimentam da luz solar, mais a matéria orgânica, que se encontra no lago. Tá no lago ou na sua piscina. Se você não retira essa matéria orgânica do seu filtro, vocês vão notar que o filtro, ele tá cheio de sujeira. Então o filtro, ele tá bem sujo. Então essa sujeira que se encontra aqui dentro do filtro, a água tá passando por ela. Se você não retira isso e joga fora, mesmo estando a sujeira toda concentrada aqui dentro, então vamos falar, tem 15, 20, 30 quilos de fezes aqui dentro, mesmo ela estando retida dentro do filtro, a água tá passando por ela. É como se ela estivesse dentro do seu lago, dentro da sua piscina natural. Então obrigatoriamente você precisa fazer a manutenção. Ah, Rafael, de quanto em quanto tempo? No nosso sistema, você pode limpar uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Se você tem um sistema mais eficiente ainda, com mais folga, você pode limpar a cada dois meses. Isso vai depender de cada projeto. O indicado, via de regra, é de 15 em 15, 20 em 20 ou de mês em mês. Tá bom? No máximo de mês em mês. Se não, você vai ter problema de transparência, você vai ter problema de qualidade de água que pode levar até o seu peixe à morte. Tá, gente? Então, é só pra vocês entenderem que mesmo a gente tendo o sistema de ultravioleta, o nosso sistema de ultravioleta, ele tá aqui, ó, embutido junto com o sistema de filtragem. Então, mesmo você tendo o sistema de ultravioleta rodando, não quer dizer que o seu lago vai ficar transparente. Por quê? Muitas vezes, o que pode estar acontecendo? Você tem um sistema ultravioleta eficiente, só que você tem um filtro físico e biológico que não está bem dimensionado, que não presta, né? É, rasgando palavras aqui. Então, assim, ah, Rafael, eu já investi em ultravioleta, tudo mais, e o meu lago, a minha piscina não fica da cor que eu quero. Muitas vezes, pode ser uma baixa ou qualidade do seu sistema de filtragem físico e biológico, tá, gente? Resumindo o vídeo, faça manutenção de 15 em 15 dias, tenha filtro ultravioleta sim, mas não esqueça de ter um filtro físico e biológico bem dimensionado, bem instalado, e com manutenção recorrente. E, em paralelo a isso aí, saiba que o seu lago está verde por conta de bactérias que fazem fotossíntese, que se alimentam de sujeira e raio solar. Por isso que, no verão, é mais difícil de você deixar o seu lago nessa coloração transparente, né? Vocês veem que eu estou de shorts, camiseta aqui, mesmo estando trabalhando hoje, porque está muito calor aqui na empresa, aqui na fábrica. Então, fica de olho que no inverno é mais fácil manter o seu lago com transparência alta, no verão, mais difícil. Então, é isso aí, gente. Dúvidas, deixa aqui na descrição, beleza? Deixa nos comentários, dá um like no vídeo, se inscreve e segue a gente no Instagram e nas mídias sociais aí, para vocês terem conteúdo de qualidade diário. Valeu? Até mais! E aí E aí E aí Se inscreva no canal.